Boa noite, meus amigos, minhas amigas da live do Paulo Furtado aqui no Instagram. Estamos aqui no Barone Companhia, Zé D'Alegar, 869, Pai do Menino Deus. Uma noite fria em Porto Alegre, estou aqui com a toca do São Paulo de Rio Grande, que infelizmente ontem foi rebaixado para a Série, antes da terceira divisão do Campeonato Gaúcho, o São Paulo perdeu ontem para o... Eu tinha até anotado aqui, acho que o São Paulo perdeu para o Avenida de 1x0, lá na cidade de Santa Cruz, e com isso o São Paulo, infelizmente, um clube com torcida, um clube grande da Zona Sul, chegou a disputar, inclusive, o Campeonato Brasileiro nos anos 90, contra Flamengo, Vasco, na época que não tinha Série A, Série B, todos eram da primeira divisão, o São Paulo de Rio Grande, que várias vezes fez frente ao Internacional, o Ernesto Guedes no comando, hoje, infelizmente, São Paulo do Rio Grande, atravessando uma série crise, e amargando uma terceira divisão. Infelizmente, o Campeonato Gaúcho, hoje, só 12 clubes, graças à RBS, que a Federação Gaúcho de Futebol se ajoelha à RBS, a RBS impôs a redução de 14 para 12, eu acho que até 16 clubes, Sampaio Corrêa 2, Náutico 0, pessoal. Então, voltando ao assunto aí, então a RBS faz o que bem entende aí, nas competições, e a Federação Gaúcha se abaixa, se ajoelha à RBS. O Brasil de Farroupilha perdeu por 1 a 0 para o Gaúcho, o Pelotas ganhou de 2 a 0 para o Rio de Santa Marinha, o Guarim de Veranjos perdeu de 1 a 0 para o Lajeadense. O Avenida venceu o São Paulo, o São Paulo foi rebaixado para a terceira divisão, o Tupi venceu o Veranox por 1 a 0 e o São Gabriel 2 a 1, Santa Cruz e o Glória empatou de 2 a 2. Barcelo Franco, abraço ao Barcelo Franco, que está aqui na live do Carrofus. O Grupo A tem o Veranox com 25 pontos, o Passo Fundo com 22, o Glória em terceiro com 20, o Esportivo quarto com 20, o Gaúcho com 5º com 17, aí está a briga pelo rebaixamento. O Brasil de Farroupilha sexto com 10, o Tupi sétimo com 10 e o Cruzeiro com 10. Então, se o Cruzeiro não ganhar do Glória em Cachoeirinha, poderá o Cruzeiro se rebaixar. Se o Glória vir a perder, pode até nem se classificar para a próxima fase. Me desculpe, pessoal, ele vai cair aí, mas dependendo de se o Glória passar, vai ser muito difícil, né? Porque ele enfrenta ou o Santa Cruz ou o Pelotas. Os dois vêm, o Pelotas crescendo, o Santa Cruz deu uma estacionadinha. No outro grupo, o Pelotas é o líder com 24, o Santa Cruz é o líder com 23, o Lajardense terceiro com 22, o Avenida com 20. E praticamente fora o São Gabriel com 17, o Inter de Cime com 15, o Guarani de Venanço com 11, e infelizmente rebaixado, o São Paulo do Rio Grande com 8 pontos. E fica a definição para o segundo rebaixado. No grupo A, uma rodada, porque não está definida ainda a situação, tanto em Glória como esportivo, né? Então, ambas as equipes não podem vacilarem na última rodada. Eu, infelizmente, não estarei em Cachoeirinha, até porque eu estou na... É a questão de custo, né? E a Cachoeirinha. Eu também estou com uma agenda de aniversário aí no domingo, então ainda tem o jogo do Inter no sábado, então eu não irei a Cachoeirinha fazer o jogo Cruzeiro e Goa. A live é para Barone Companhia, aqui na Zé de Alencar, 8669, bairro Menino de Deus. Peço a teleentrega no 32242411, ou se não, vem aqui agora, aqui no Barone Companhia, saborear um bom x, ou, de repente, uma lá minuta aí, que o São Paulo do Neste tem na noite também. Aí é só tu ligar no 322411, eu vim aqui tomar uma cervejinha, um refri aqui no Barone Companhia, Zé de Alencar, 8669, a arte de Riene Designer, 5199-666-57-18, VF, assessoria de imprensa, o arte 5199-122-92-87, com rosa vagas. Ou, o arte 5199-19-6413, com o Paulo Furtado, VF, assessoria de imprensa. Sorrifácio, em Esteio, tem contato com o setor de relacionamento com a Danusa, no 5199-604-8191, com a Danusa, Sorrifácio. Instituto Vargas Cultural e Artístico, curso de cinema, TV, manequim e modelo, de todas as idades. Venha nos visitar, tudo passa naquele que me fortalece, o artes 99-122-92-87, com 98-488-94-19, com a São Joaquim, em 2011, e o conjunto 911, em São Leopoldo. O Instituto Vargas está selecionando atores e atrizes para filme com ou sem experiência. De todas as idades, me chame no Whats. E agende seu cadastro no Instituto Vargas. Pois é, pessoal, nós te vemos na Jefinho 92 Trindade. Um abraço ao Jefinho 92 Trindade, 92, desculpe, Trindade, que está na nossa live. Pessoal, estivemos na terça-feira, Grêmio 2, Novo Horizonte, no zero. Boa noite, boa noite, Jefinho. O Grêmio não... Até o pênalti não... Até criou até alguma chance, uma ou duas, mas o Novo Horizonte não estava segurando bem o jogo. Aí houve um pênalti que o VAR deu, na hora o juiz não derrubou, eu achei que não foi pela minha distância que eu estava, mas aí o VAR deu, e o Diego Souza fez um a zero, e o Janderson fez o segundo. Aí, o esquema táxi do Novo Horizonte não foi para o espaço. Mas o resultado salvou o Roger, que estava ameaçado, não sei como é a situação do Roger, lá na arena, estaria ameaçado de ser demitido. Mas com este resultado aí, o Roger se mantém no carro. Quarta-feira estivemos lá no Sesc Inter 4, Grêmio 0, é a sub-20, um time muito bom do Internacional, muito qualificado. Infelizmente, o Grêmio não tem o mesmo nível das meninas sub-20 do Inter, não sei se tá faltando investimento lá por parte do Grêmio, no time feminino, mas é um bom jogo, um jogo muito bom, as meninas muito boas tecnicamente, jogam muito bem, tem alguns destaques que vi lá nesse time sub-20 do Internacional, como eu não tive acesso à escalação, não sei o nome das meninas. Quem comentou no segundo tempo, fez um golaço, o gol que fechou os 4x0, Beto 9, oficial, um abraço. E foi um jogo tranquilo, 4x0 para as meninas. À noite, a gente assistiu pela televisão, pela RBS, um empate do Internacional com o Santos, um 1x1. Foi um bom jogo internacional. O Bruno Mendes entrou no segundo tempo, empatou, fez um gol com muita vibração, com muita garra, que virou até fotos aí na internet, muitos elogios com parte da torcida colorada ao jogador. Bruno Mendes, o meu é 2x1. Eu concordo com o Diego, o Jefinho. Eu acho que é 2x1 para o Internacional, o Flamengo vem em decréscimo técnico. Ainda me contrata o Durival Júnior, um técnico sem grife, um técnico fracassado, um técnico já onde vai só faz péssimos trabalhos. Então, eu acho que o Flamengo, infelizmente, fez a opção errada em trazer esse rapaz até. Amanhã tem Inter e Flamengo às 9 horas, um jogo bom, um clássico do campeonato do futebol brasileiro. Esperamos mais uma vitória do Internacional que se firme nessas primeiras colocações do campeonato. Está aberto ainda. O Corinthians perdeu, o Palmeiras agora sumiu à frente. Esse é um time perigoso, tanto o Palmeiras como o Atlético. Dorival Júnior, obrigado, Jefinho. Tinha até esquecido o nome do Donival Júnior. E vamos aguardar amanhã como se comportará o Inter nesse grande clássico do futebol. brasileiro. Algumas novidades aí. O Ferreirinho está voltando do time do Grêmio, hein? E o Diego Souza está mencionado. O Lucas Leiva travou. O que está achando o trabalho do Mano, Paulo? Olha, Beto Novi, eu não sou fã do Mano Menezes, mas acho que está tendo um cuidão de time, né? O Nacional está com mais cara de time, apesar que em alguns jogos ele é muito retranqueiro, é muito defensivista, mas acho que contra o Santos foi bem. Pelo jogo que eu vi contra o Santos, o Nacional foi bem, o DP, esse jogador aí, foi uma das melhores descontratação junto com o Bruno Mendes que ainda está uma negociação ainda e segundo o Corinthians está perto o Bruno Mendes de acertar com o Inter. Eu acho que o Internacional está indo bem. Tem que mandar embora o Wesley Moraes, tem que trazer um centroavante, tem que trazer um camisa 10 aí no lugar do D'Alessandro que ainda o Internacional carece de um camisa 10, de um cerebral, de um jogador técnico que arma o jogo e falta um centroavante lá na frente, um defendidor que não é o David e acho que também não é o Alemão e muito menos o Wesley Moraes. Não sei o Thiago Galhado que situação está, se vai ficar no Internacional porque tem esse problema do extra-campo dele que é muito ruim. Eu não sei se vai ficar o o Thiago Galhado de volta do empréstimo ao Celta de Vigo. Não sei. Nem sei se está aí, mas está no Rio de Janeiro, não sei como é que está a situação do Thiago Galhado. Antes que eu me esqueça, pessoal, cenas lá, ontem até comentei na live lá no Instituto Vargas, mas como não foi salvo aqui no Instagram, eu acho que o pessoal nem viu. Eu não consegui depois passar no YouTube. lamentável o que aconteceu em Caxias do Sul, no confronto da Mancha Verde com as organizadas do Atlético Paranaense. Lamentável. Infelizmente, tem um monte de desocupados aí no futebol, preocupando os pais, preocupando as mães. Eu, graças a Deus, este vexame não vou passar na minha vida. Não, graças a Deus, não vou passar rechevo, graças a Deus, se tiver filho, vou morrer vendo meus filhos pequenininhos. Olha, já se viu um pai, um pai que com o presídio tirou uns vagabundos da cadeia. Lamentável. O rapaz parece que não, só saiu ferido, não sei se era do Juventude, parece ser uma foto do cara caído lá, eu nem, é tanta coisa que eu estava postando ali pela noite, eu fiquei sabendo depois, inclusive a delegação do Atlético Paranaense saiu escoltada pela Brigada Militar de Caxias do Sul até a fronteira, provavelmente até a Lages, a Brigada Militar, que daí já é outro policiamento, foi escoltando a torcida do Atlético Paranaense. E cenas tristes ainda no futebol, essas violências, infelizmente, olha, se não tiver leis mais rígidas no futebol, vai ter um tempo que os marginais vão para o estádio e as pessoas de mim vão ficar em casa vendo no PPV os jogos. Infelizmente, se não tomarem providência, o que vai acontecer vai ser os marginais vando para o estádio e o torcedor de bem e as famílias vão ficar em casa no PPV se não tomarem providência as autoridades. Então, nossa agenda de futebol amanhã é Inter e Flamengo, não estaremos no jogo Cruzeiro e Glória, até porque o jogo vai ser três horas da tarde, então eu não vou ter condições de ir. As meninas do Inter adulto jogam também amanhã à tarde, também não irem em função que vão estar no jogo à noite, então, não estarei às quinze horas. Eu acho que seria uma boa Jefinho 92 mandar o Galhardo lá para o Corinthians e a gente ficar com por momentos, acho que é um bom negócio. Espero que esteja ocorrendo isso realmente entre as duas parques, entre Inter e Corinthians. eu acho que era isso por hoje, pessoal, noite fria aqui em Porto Alegre, esfriando aqui na nossa Porto Alegre, nós temos aí um final de semana o clássico Inter e Flamengo, o Grêmio joga na segunda-feira com o Sport Recife, eu acho que é na Arena Pernambuco, na Ilha do Retiro, vencer direito e o Grêmio precisa ganhar ou até empatar e o Sport precisa vencer. mas o Grêmio não está muito longe dos quatro que estão no pilotão da frente da Série B, acho que faltam uns três pontos, mas acho que o Grêmio, na minha opinião, volta à Série A, não será fácil, não voltará, eu acho, no primeiro. Barone, estamos aqui na live para o Barone Companhia, Zé de Alencaro 869, Bairro Menino Deus, peço a sua teleentrega no 32 de 4, 24 de 4, 11, ligue, peça informações, ou se puder, venha até aqui nessa noite fria, de repente, saborear um lanche, um xixi, um jantar, magnífico aqui, na morada. Então, pessoal, muito obrigado. Amanhã, a nossa live pré-jogo do Berar Eu pelo Facebook, Paulo Furtado, a nossa live pré-jogo, se for possível, as coletivas, e também, não vou, um pouquinho, fazendo no Instagram, algumas coisas, vamos fazer no Instagram, ou os meus comentários pós-jogo, será no Facebook, acho que as coletivas, nós vamos privilegiar também esse público bacana no Instagram. Grande beijo, bom final de semana, e amanhã, nos encontraremos pelo Facebook, pré-jogo, Inter e Flamengo. Tchau.